Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal e eu quero bem Que me fez chorar, sorri também Nem precisa falar, você sabe quem Meu ódio e meu amor dá na mesma pessoa Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil me esquecer Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, 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 é Tchau, tchau.